Se o seu computador fica ligado muitas horas por dia, ou é usado para tarefas que usam pouco a CPU, como visualização de textos ou navegação na web, você tem tudo o que precisa para transformá-lo em um voluntário em pesquisas científicas de todo o mundo. Isso pode ser feito através de um programa chamado Boink, criado em 2002 na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. O Boink funciona assim. Pesquisadores que têm muita quantidade de dados para analisar, dividem esses dados em pequenas partes e enviam para que sejam processados em computadores de voluntários. Depois, o relatório com os resultados é enviado de volta ao pesquisador. A grande vantagem desses sistemas é você conseguir usar o poder computacional, que está parado na casa das pessoas, em prol de alguma pesquisa. Então, ao invés de eu comprar, por exemplo, centenas de computadores desses comuns que a gente tem em casa para tentar fazer a pesquisa, eu conto com a ajuda de voluntários pelo mundo inteiro que vão emprestar um tempo que o computador dele está sem processar nada para processar as nossas informações daquela pesquisa. O tipo de pesquisa que cabe nesse tipo de modelo do Boink é a pesquisa em que você tem muitos dados para processar e aí você pode dividir o dado entre os usuários. No caso do Set at Home, que é talvez o mais famoso desses sistemas, o que é feito é que os sinais de rádio que são coletados de um telescópio, eles são divididos em pedaços e cada usuário analisa um pedacinho daquele dado. Juntos, quase 6 milhões de computadores cadastrados no Boink tem potência parecida com a dos maiores computadores do planeta. O problema do supercomputador, basicamente, é o custo de aquisição e manutenção desse equipamento. Tanto em termos de informática, quanto em termos de consumo de energia, de ar-condicionado. Então, muitas vezes, essas pesquisas acabam optando por plataformas como o Boink para poder fazer as suas avaliações, fazer os seus experimentos. Porque fica muito mais barato e, muitas vezes, você consegue até um poder computacional muito maior do que você conseguiria usando, às vezes, um único computador. Os pesquisadores ganham o poder de computação gratuito e, em troca, suas pesquisas são sem fins lucrativos e não podem gerar patentes para empresas privadas. Aqui mesmo, na universidade, a gente está desenvolvendo ou implementando um sistema que tem alguma coisa parecida com esse. Ele só não vai ser aberto. Então, são pesquisas aqui internas da universidade que vão usar esse sistema nos computadores ociosos, dos infocentros, dos departamentos. Então, a gente tem alguma coisa parecida com essa sendo implementada. Se contarmos somente os computadores dos infocentros da UFJF, são quase 600 máquinas que podem rodar o software enquanto estiverem ociosas. E se você quiser instalar o Boink no seu computador, basta baixar o programa no site e escolher as pesquisas em que você quer ajudar. Toda vez que você põe o computador para funcionar, você gasta um pouco a mais de energia, mas é um gasto praticamente insignificante, ou seja, não vai mudar quase nada a sua conta de luz no final do mês. E, enquanto o computador está funcionando, ele dissipa um pouco mais de calor. Mas não é nada significante para uma casa de uma pessoa. Ou seja, para a tua casa o impacto é praticamente zero.